E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a gente trouxe um assunto aqui que está em pauta no momento, a respeito dos carros zero quilômetro, tá bom? Os carros estão cada vez mais caros, com essa pandemia tudo ficou mais caro, construir um carro ficou mais caro. Então a gente vai falar para vocês de alguns carros, alguns modelos zero quilômetro que custam até 60 mil reais, que você pode comprar desembolsando 60 mil reais, beleza? Roda a vinheta e vamos para o vídeo! Pessoal, o número 1 da lista, a gente vai falar um pouquinho do Fiat Mobi, tá? Isso aí é um subcompacto, um carro bem pequeno, espaço bem reduzido mesmo, tá? O porta-malas é muito pequenininho. A versão mais completinha e está custando na faixa de 48,490, tá? Então por 48, quase 49 mil reais, você consegue comprar o Mobi mais completinho, tá? A versão de entrada é a partir de 40 mil, então se você não se importar e quiser um carro mais pelado, sem alguns opcionais, você paga 40 mil, 990 e pode levar ele para a tua casa, tá bom? O segundo carro aí dessa dama de carros novos aí, zero quilômetro, tá? É o Renault Kwid, tá? Esse é um carro bem legalzinho da Renault, ele pesa cerca de 700 e poucos quilos, tá? É um carro bem leve e o desempenho talvez seja superior do Mobi, tá? A gente não testou ainda aqui no canal, mas ele, com certeza, o desempenho dele pode ser melhor que o Mobi, tá bom? Ele custa aí, o preço pode variar de 41,790 a 52,190, tá? Lembrando que 41,790 não tem nem direção hidráulica, tá? Essa é uma versão mais usada para frotista, para quem usa o carro para trabalho mesmo e a versão mais completa vem com todos os opcionais aí oferecidos pela Renault, beleza? O número 3 é o Fiat Uno, tá? Esse carro é um carro bom, tá? Já está no mercado aí já faz um certo tempo já, essa outra versão do Uno, né? Não o Mini, que a gente, que a Fiat foi até campeã de vendas com ele aí, tá? O Fiat Uno, a versão mais básica, assim, custa na faixa de 51 mil reais, tá? É brincadeira, é muita grana, né? Com o Fiat Uno, mas tudo bem. E ele pode variar com a versão mais completinha, 55,490, tá? Já tem uma lista de equipamentos bem completinha, tá? Tudo baseado assim no mais completo pacote que tem aí na Fiat, tá bom? Tem ar-condicionado, direção grau, cabelo elétrico, trava elétrica, bem completinho mesmo, tá? É um motorzinho aí de 77 cavalos, com 10,9 kg de torque, tá? E tem também um motor 1.3, tá? De 109 cavalos, aí já é com 4 cilindros, beleza? Pessoal, a da B20 também entrou nessa lista, tá? A versão de entrada deles é a Sense, tá? Custa na faixa de 54 mil, 990, tá? Ele traz ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica, pilha elétrica, contador de bordo e banco do motorista com regulagem de altura, tá? Então se você quiser uma versão mais completa, pode chegar aí na casa dos 58.790, tá? Que aí vem com retrofície elétrico, chave com comando, central multimídia, USB pra carregamento, alarme de maçanetas na cor do veículo e tudo mais, tá bom? Então você consegue comprar a da B20 hoje em dia até na casa dos 60 mil reais, tá? A B20 você sabe que tá fazendo sucesso, né? A Hyundai trouxe esse carro, não trouxe pra perder, pelo contrário, trouxe pra ganhar mercado e é isso que eles estão fazendo, tranquilo? Esse que eu vou falar agora é o único com motor 1.6, tá? Dessa categoria aí até 60 mil reais. É o Volkswagen Fox Connect, tá? Esse carro é bem completinho, tá? Ele tem ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, os vidros elétricos nas quatro portas, tá? O motor é 1.6 de quatro cilindros com até 104 cavalos disponíveis de 5,4 kg de forçamento, tá? Então é um carrinho bem completo. Lembrando, o motor 1.6 tem força, tá? Bastante desempenho e o consumo, ó, é tranquilo. Eu já testei esse carro, tem vídeo aí no canal. Pra quem quiser assistir, quem tiver curiosidade em ver o carro na íntegra, pode assistir o vídeo no canal, tá? Eu vou deixar o cardzinho aí em cima. Vocês dão uma olhadinha melhor, tá bom? Então, esses foram os carros, tá? A gente trouxe cinco pra vocês. Zero quilômetro até 60 mil reais. Mas, é, agradeço mais uma vez a vocês, é, não deixa de dar seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos que têm interesse em comprar carro zero. Eu sei que o mercado tá difícil hoje em dia, porque como eu comentei na cabeça do vídeo, é, tá difícil ter peças, né? Porque por causa da pandemia parou tudo, paralisou o mundo inteiro, então tá difícil ter peças, tá bom? É, obrigado mais uma vez, conto com vocês pro próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho